Wesley, no momento difícil da UCDB, mas o título é importante para vocês? O título é muito importante porque a gente representa não só a UCDB, ainda mais nós representamos o Estado. Representamos o basquete do Mato Grosso do Sul, representamos as escolas municipais, estaduais, particulares, representamos o nosso Estado e o basquete, com todo orgulho, independente da situação que nós estamos passando, nós honramos o esporte aqui no Estado e nós honramos essa modalidade que é tão importante para nós. O surgimento desse novo basquete do Estado é importante também para vocês? É mais do que importante, esse projeto, esse campeonato que surgiu este ano é um futuro, é uma motivação para as nossas crianças, para o futuro, na galera que vem aí motivada a crescer e conhecer mais o basquete e eu tenho certeza que com esse campeonato, muitas propostas vão surgir, muitas novas equipes vão surgir e a galera mais apaixonada pelo basquete a cada ano que passa. O que fazer para lotar esse ginásio no próximo dia 15 aqui contra Ponta Porã? Bom, contar com o apoio de toda a torcida, com todo o Mato Grosso do Sul, que vai ser um jogo espetacular contra Ponta Porã, a gente está ansioso para esse jogo e vamos fazer o convite a todos aqueles que queiram prestigiar o basquete, não é o UCDB, não é Ponta Porã, mas é o basquete do Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigado.